Emígna do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um super vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje, pessoal, sua vida em 10 cartas. Vamos ver o que está acontecendo na sua vida, nos seus caminhos em 10 cartas. É uma tiragem para várias energias, portanto, adapte a sua situação. Caso não combine com a sua realidade, se o montinho não combinar, assista a outro montinho e assim por diante. O montinho número 1 é a pedrinha dourada, o montinho número 2 é a pedrinha verde, o montinho número 3 é a pedrinha preta, o montinho número 4 é a pedrinha branca. Faça a sua escolha, mentaliza a cor que você mais sentir afinidade, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 18 horas. De segunda a sábado, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Todo mundo quer anotar as 3 palavras que eu vou falar nesse vídeo. Todo mundo quer anotar, compartilhar o vídeo e deixar comentário. Quem mais deixar comentário vai ganhar 5 respostas, tá bom? A pessoa que mais deixar comentário com a palavra, com as 3 palavras que eu vou deixar, que eu vou falar durante o vídeo, tá bom? Quem mais deixar comentário, né? Entenderam? Então vamos lá. Sua vida em 10 carcas, canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Compartilha esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. À medida que você compartilha o vídeo, você ajuda o canal, tá bom? Pedrinha número 1, a pedrinha dourada. Sua vida em 10 cartas. Mentaliza, pessoal. Mentaliza, traz a sua energia pra cá. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes de iniciar a tiragem, tá? Por isso que eu não fico aqui várias horas embaralhando. Sua vida em 10 cartas. Mentaliza a sua energia, traz a sua energia pra cá e vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Quem tá gostando do canal? Fala pra mim a cidade que você mora. Fala pra mim de onde você está falando. Quero mandar o pessoal de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, Salvador, Belém do Pará, Florianópolis, Santa Catarina, Minas Gerais, muita gente de Minas aqui. E mais uma carta. Pessoal de Ceará, pessoal de Fortaleza, em peso no canal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Deixa eu subir um pouquinho as cartas pra ficar melhor nosso campo de visão. Sua vida em 10 cartas aqui no canal Enigma do Oriente. Bom, vamos iniciar a nossa tiragem de hoje. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, uma pedrinha dourada. Bom, sua vida em 10 cartas. Está chegando um momento na sua vida onde você vai passar por um equilíbrio, tá gente? Muitos de vocês, as coisas não estão acontecendo. Muitos de vocês, infelizmente, estão passando por certas provas, por certas dificuldades. Muitas provas atrapalhando. E parece que nada acontece. Bom, chegou o momento dessa energia se equilibrar. É falado aqui pra vocês hoje no jogo que sim. Vai iniciar agora um equilíbrio na sua vida onde você vai conseguir sim os seus objetivos. Seja ele qual for, chegou o momento de você alcançar o seu objetivo. Ou seja, as suas dificuldades, sim, elas vão parar de acontecer com tanta frequência. É o momento de você ter uma grande virada. De vez, finalizar as dificuldades, as coisas ruins, essa energia de nada acontecer, essa energia de tudo travado. Chegou o momento de se finalizar. Você vai ter um equilíbrio sobre essa energia que tanto te desanima. Essa energia que, querendo ou não, acaba influenciando. A espiritualidade está trabalhando para uma renovação na sua vida. E está sendo feita essa renovação. Aonde tudo que atrapalhou seus caminhos, pessoas falsas, pessoas ruins, amizade que não presta, pessoas que tentaram te prejudicar, realmente estão ficando pra trás. E você está conseguindo, sim, uma nova etapa nos seus caminhos. Você se afastou dessas pessoas, você decidiu se afastar. E com isso, chegou o momento de você colher, tá, pessoal? Colher o que é seu por direito. Vem uma conversa que você vai ter com alguém aí, que vai ser uma grande virada na sua vida. Ou seja, chegou o momento de você ter uma conversa com uma pessoa, aonde você vai definir uma situação que vai, sim, ser muito benéfica pra você. Vai te trazer um novo horizonte. O que que acontece aqui? Tem muita gente aqui, que na área amorosa está presa a alguém do passado. E não consegue nada, ninguém novo, não consegue melhorar a vida amorosa, porque não decide viver. Enquanto você se der mais pra uma pessoa do que ela merece, você nunca vai ter esse ser humano. É o que a espiritualidade manda te dizer. Ou seja, desde o momento que agora você decidiu dar um basta nessa situação, você vai, sim, conseguir encontrar o amor da sua vida, ou vivenciar um novo amor, tá, com a pessoa antiga que você quer. Desde o momento que você decidiu mudar. Ou seja, o maior problema não estava na pessoa, e sim você, que tinha essa pessoa como uma dependência. E você não depende dessa pessoa pra nada, tá? E o novo amor está chegando pra você. É o novo amor que traz sucesso pra você, traz momentos felizes, traz pra você uma integração como você nunca teve com ninguém. Por isso que é tão importante você esquecer de vez esse ser humano do passado pra que você possa ter o novo, gente. Muita gente quer o novo, mas ninguém faz nada pra ter, tá? Essa pessoa que está vindo pode ser mais jovem que você na idade, ou no pensamento, mas é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, e o melhor de tudo, uma pessoa que vai te fazer feliz. Ao te ver, essa pessoa vai se apaixonar assim, rapidamente, tá? Eu vejo você tendo muita felicidade, muito prazer sexual com esse novo ser humano que está chegando. É uma pessoa que vem pra fazer diferença na sua vida, é uma pessoa que está vindo, sim, tá? De uma forma onde vai te deixar muito feliz. Então entenda de uma vez por todas, sua vida na área financeira, na área profissional, na área amorosa, na área da saúde, estava passando por sérios problemas. Por quê? Por interferência de olho grande, de inveja, de amigos falsos, pessoas falsas. A espiritualidade, através da manhã sã, pede pra você o seguinte. Ajudar, sim. Fazer caridade, sim. Só que nunca tire de você pra dar pra ninguém. Porque ninguém dá o que não tem. Não tem nada de uma vez por todas. Pra você ajudar alguém, você tem que estar equilibrado ou equilibrada. para que você possa, sim, fazer realmente uma coisa bem feita para o próximo. Mas primeiro, faça por você mesmo. É o recado da espiritualidade da manhã sã pra você. Desde já, gente, se você gostou dessa tiragem, compartilha ela. para que ela possa chegar a mais pessoas e com isso a gente possa crescer o nosso canal. Tá bom? Essa foi a tiragem número um da Pedrinha Dourada. A energia da mesa é com a manhã sã. Coloque o seu nome, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus pedidos. A manhã sã é deusas do raio, deusas do trovão, deusas da tempestade, a manhã sã é deusas dos ventos. Ela muda qualquer situação rápido, gente. Se você tem fé, você vai conseguir seus objetivos. Pedrinha número um, a Pedrinha Dourada. Gostou? Deixe o seu like, fala pra mim, escreve aí qual é a sua cidade, qual é o seu estado, de onde você está falando. A primeira palavra premiada é amor, gente. Amor. Lembrando, quem juntar as três palavras premiadas e quem mais colocar nos comentários as palavras premiadas, eu vou contar e essa pessoa vai ganhar cinco respostas. Canal Enigma do Oriente, Canal da Coruja. Bom, vamos para a posição número dois, a Pedrinha Verde. Mas antes, deixa eu beber minha água. e quero lembrar vocês também que eu tenho uma promoção já muito famosa aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é dada no mesmo dia, tem ajudado muitas pessoas, tá bom? Então participe você também, só chamar no WhatsApp e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Gente, esse mês, promoção nas consultas completas, tá? Qualquer consulta completa, é só chamar no WhatsApp, tem uma promoção muito boa, tá bom? Vamos ver a segunda opção, a Pedrinha da Cor Verde, que eu tirei daqui. Sua Vida Amorosa em 10 Cartas, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quem quer live no canal? Fala pra mim. Eita, as cartas estão voando. Sua Vida Amorosa em 10 Cartas. Lembrando que todos os oráculos já são preparados antes de iniciar a tiragem. Por isso que eu não fico aqui embaralhando, embaralhando a vida toda. Sua Vida Amorosa em 10 Cartas. Vem pro canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Eu amo essas cartas, gente. Eu acho lindo esse oráculo aqui. Canal Enigma do Oriente. Sua Vida em 10 Cartas. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui. Vamos lá, pessoal. Pra você que fez a sua escolha pela opção número 2. Sua Vida em 10 Cartas. Bom, aqui, pessoal, é o seguinte. Quem escolheu esse montinho são pessoas que estão em busca de realizar um sonho, tá? São pessoas que querem ter satisfação, querem ter uma alegria. Vou falar primeiro da área amorosa, tá? Querem ter a alegria de ter um encontro íntimo com uma pessoa. Pessoas que escolheram esse montinho estão desejando muito um ser humano, tá bom? Mas aqui pede pra você ter um pouco mais de calma, pra você não assustar essa pessoa. Por quê? Essa pessoa não é uma pessoa só pra sexo, é uma pessoa que vale a pena você investir também pra ter um relacionamento. Essa amizade que você tem, que você já está tendo interesse por essa pessoa, muitos de vocês estão conhecendo ou já conhecem, mas é uma amizade que está desenvolvendo para o amor. Podem até trabalhar juntos, tá? O que que eu posso falar pra você? Vai ter liga, sim. Tem muito desejo, tem muita vontade, você escombina e tem tudo pra criar uma relação amorosa, tá? Essa pessoa, quando não está com você, sente a sua falta, sente desejo por você. A carta do diabo fala pra gente que essa pessoa, hoje, hoje, ela já te olha com bastante desejo sexual. é uma pessoa que já pensa em você com muita paixão. Não fala, mas ela pensa. E, entenda, essa pessoa, ela quer viver o agora com você. Vocês vão viver o agora, vocês vão realmente ficar juntos. Porém, ou você ou essa pessoa tem que se libertar de uma questão para que isso possa ser concretizado. Ou seja, onde vocês têm algum tipo de compromisso ou ainda não esquecer alguém do passado. Por isso, pede pra você agir com paciência. Vai acontecer, sim, o que você deseja. Isso é fato, tá? Vocês vão ter alguma coisa, sim. Só que, não vá com a intenção de fazer cobrança, tá? Entre com cautela, entre com cuidado, tá? Vai ter surpresas boas nessa relação pra você. Só pede pra você tomar cuidado, seja inteligente, use a inteligência, viva esse tesão, viva esse momento, se assim você quiser. Só que, não vá sempre criando expectativa. Por mais que aqui tudo indique que vocês vão ter um relacionamento, vá com cautela pra você não se ferir, tá bom? É a dica que a mãe ação traz pra você na área do amor. Na área financeira, vejo você realizando um sonho que vai te trazer muita satisfação e felicidade, tá? Você soube esperar e a espiritualidade está trazendo pra você esse momento aonde você vai sim conseguir através de uma amizade ou de um conhecido, de alguém, vai sim conseguir renovar o seu caminho e te ajudar a conseguir o que você quer, tá? Não perca a esperança, seja flexível, você vai conversar com uma pessoa que vai te ajudar a conquistar um objetivo que você quer. E esse objetivo não está longe de acontecer, tá? Muitos de vocês que querem abrir alguma coisa pode ser uma união de negócios, pode ser uma sociedade, pode ser uma pessoa que vai te ajudar, não importa, adapte a sua situação que são várias energias. O importante é que alguém aqui vai te ajudar, vai ser uma aliança positiva pra você realizar o seu sonho. A espiritualidade está colocando essa pessoa nos seus caminhos pra te ajudar, tá? De uma certa forma, é uma coisa que você pediu as entidades, os orixás, e você vai ter. Até porque você vibra muito essa energia e você vai sim conseguir isso. Depois, entenda o seguinte, o que você tem que entender é o seguinte, você vai ter isso na sua área financeira, só que tente entender que você tem que ter paciência pra ter sabedoria pra você não fazer besteira depois que você tiver o fato que você tanto quer ir, tá bom? Haverá bastante comunicação aonde você vai conseguir realizar isso. Seja inteligente, não vacile nessa oportunidade, porque é uma oportunidade que você queria muito, você tem muita convicção que é isso que você quer, então a espiritualidade fala pra você realmente agir, tá? O momento vai ser o momento para agir. Cuidado só em quem você confia. Que coisa gostosa essa opção número 2, hein? Bem forte. Gostou? Deixe o seu nome pra mãe Açã aí, ó. Coloque o seu propósito aí para que a mãe Açã possa abençoar você. Deixe nos comentários o seu nome, o nome da cidade que você está falando. Coloque os seus pedidos pra mãe Açã te abençoar. E participe também da promoção das três palavras. Já falei uma, daqui a pouco eu vou falar mais duas. Quem mais colocar as três palavras nos comentários vai ganhar cinco respostas, tá bom? É só contar que você vai saber quem vai botar mais ou menos. E participe também da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas a dezoito horas de segunda a sábado. Canal Enigma do Oriente essa foi a opção dois da mãe Açã. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Pessoal, é muito importante que você compartilhe porque conforme você compartilha ajuda a gente a chegar a mais pessoas, tá? E isso que é muito bom. Canal Enigma do Oriente, quem está gostando do canal, quem está gostando da tiragem, quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí, tá bom? Bom, temos a promoção também das cinco perguntas, são cinco perguntas que eu respondo através de gravações de vídeo ou gravações de WhatsApp, tá bom? Bom, vamos agora para a opção número três, a pedrinha da cor preta. Na força da mãe Açã, sua vida em dez cartas. Vamos ver com a mãe Açã, aqui a opção número três, a pedrinha da cor preta. Sua vida em dez cartas, traz a sua energia para cá, mentaliza a pessoa que você gosta, mentaliza a situação que você deseja. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, lembrando que todos os oráculos são preparados antes de iniciar nossa tiragem. Por isso que eu não fico aqui várias horas embaralhando, embaralhinho, entendeu? Quem está gostando do canal? Cadê o pessoal de Salvador, está aí? Cadê o pessoal de Ceará? Cadê o pessoal aí de Belo Horizonte, Florianópolis, Mato Grosso do Sul? Muita gente. O pessoal do Rio de Janeiro está aí sempre, né? Oito, opa, já estou até errando, estou botando... São dez cartas, Igor. Pronto, agora sim, pessoal. Deixa eu beber minha água. Quase não bebi água, gente, aí a voz ia embora rápido. Bom, para você, número três da pedrinha cor preta, que eu amo uma cor preta, vamos ver aqui. Sua vida em dez cartas. Vamos falar primeiro da sua área amorosa, ok, pessoal? Aqui é falado o seguinte, você que escolheu a opção três, está a pedrinha da cor preta, você está passando por momentos de dúvidas e de arrependimento por algum fato aí que ocorreu na sua vida amorosa. Muitos de vocês agora estão carregando o mundo nas costas, tá? Muitos de vocês estão realmente arrependidos por alguma coisa que você não fez ou deixou de fazer. Mas o legal disso que eu vou falar para vocês é o seguinte, vai dar para você corrigir, muitos de vocês vão conseguir corrigir essa situação. por quê? Está demorando, mas vai vir uma notícia inesperada que vai realmente te ajudar a ter uma estabilidade sobre essa situação que vocês arrependeu aí. Haverá um reviravolta onde essa pessoa vai se permitir de novo demonstrar para você o que sente. Ou seja, você de uma certa forma vai ter uma segunda ou terceira chance aí para poder tentar sim resolver essa questão de vocês, tá bom? Na sua vida amorosa. Essa pessoa aí vai sim te procurar ainda, porém demora um pouco, não é tão rápido, demora mais um pouquinho, mas haverá essa procura sim, ou seja, vai ter uma estabilidade o que você planeja em relação a essa pessoa você vai conseguir ainda ter momentos felizes com ela. Por mais arrependido que você esteja ou arrependida, haverá uma celebração aí, tá? Uma ocasião que vai fazer vocês ficarem frente a frente. E possibilidade total de vocês iniciarem uma amizade colorida para daí tentar sim alguma outra coisa. Mas o mais importante que sobre a situação que você se arrependeu, você vai ter uma importância, uma importante oportunidade de corrigir, tá bom? Se a pessoa não perdeu a esperança ainda, apenas mudou com você da medida que você também mudou com ele ou com ela, existe algumas mágoas que nada que não possa ser resolvido, tá? Mas muitos de vocês irão ter inícios, tá? Com essa pessoa, uma nova oportunidade de ter uma realização sólida o que você estava desejando, ainda haverá uma oportunidade de ter alguma coisa novamente com esse ser humano. É uma carta que fala de inícios, tá bom, gente? Inícios, você ainda vai ter essa oportunidade. Quem quer engravidar, vai engravidar, tá? Tá dizendo aqui. Claro que não são todas pessoas, tá? É uma tiragem coletiva, adapte a sua situação. Mas sim, haverá essa oportunidade e as coisas estão no caminho certo para que isso aconteça o mais rápido possível, tá, gente? Então, já gostei muito. Por que? Que o universo, por que a espiritualidade vai trazer essa pessoa para você? Porque essa pessoa, você sente muito arrependimento por não estar com ela. Então, haverá uma oportunidade de vocês se encontrarem aonde haverá um encontro íntimo, tá? Vocês vão marcar alguma coisa e daí vocês vão, sim, ter oportunidade de conversar para resolver o mal entendido que houve entre vocês. Quem quer novo amor, aqui também fala que você vai conhecer uma pessoa aí, tá? Tem uma pessoa do seu passado. Passado que eu falo, gente, é porque é uma pessoa que você já viu, mas você não conhece direito, entendeu? Você pode ter frequentado o mesmo lugar dessa pessoa, mas você não conhece, ou está conhecendo, mas aqui tem uma outra pessoa entrando-se nos seus caminhos. E é uma pessoa que vai valer a pena, vai valer muito a pena também. Tá bom? Vamos falar da sua área, de outra área agora, que é a área financeira. Está sendo a área financeira aqui, então vamos falar da área financeira. falamos do amor. Na área financeira, eu posso falar para você o seguinte, você tomou muito prejuízo, as coisas não estão boas não estão boas para você, está tudo meio negativo. Por quê? Existe uma carga atrapalhando os seus caminhos, alguém tentou fechar os seus caminhos aí, tem a ver também, tá? Com uma pessoa que você confiava muito e essa pessoa sempre quis ter o que você tem e com isso acabou jogando aquela inveja. Querendo ou não, você pode até não ter muitas coisas, pode ser uma pessoa humilde, mas não importa, o seu sorriso, a sua felicidade incomoda muito as pessoas. Claro que você não vai deixar de ser feliz, não vai deixar de transmitir o que você transmite, mas você pode se cuidar espiritualmente com banhos, você pode se cuidar de uma certa forma para que isso não te afete tanto como afetou, entendeu? E muitos de vocês também pegam o problema dos outros para vocês. E com isso, você fica com a carga da pessoa e a pessoa vai embora tranquilona, fica bem e você não fica. Bom, o que eu posso te falar? A espiritualidade reconhece o seu valor e vem trazendo para você na área financeira uma estabilidade. se você quer um emprego, vai ser um início de emprego ou o início de uma oportunidade, de uma prova que você possa ter feito, não importa. Vem início na sua vida aí aonde você vai sim se dar muito bem na área financeira. Por quê? Vem oportunidades aí de você superar os obstáculos e você se reestruturar novamente. Você vai trabalhar e você vai conseguir seus objetivos. Por quê? Eu vejo aqui você se dedicando muito a uma coisa que você gosta e com isso você sendo reconhecido ou reconhecida de uma forma maravilhosa. Muita sorte na sua vida financeira chegando, muito equilíbrio, como eu falei, inícios de trabalhos, inícios de novas oportunidades, inícios de, pode ser também uma abertura de negócios, não importa. O importante é que a sua vida financeira vai te trazer muita felicidade nesse ciclo que vai se iniciar agora. Você está no caminho certo para ter vitória, triunfo, tá? E as suas ações vão ser retribuídas pelo universo, vão ser compensadas, né? Você é uma pessoa que sempre se esforçou muito e agora você vai colher todo o seu esforço. Vem muita felicidade aí e vem desejos realizados com muito sucesso. Aqui só pede para você não ser imaturo ou imatura com as coisas que você vai conseguir, com todo esse equilíbrio que está vindo. Por quê? Vem muita sorte, vem dinheiro entrando para você, tá bom? Essa foi a opção número 3 da Manhã Sam. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal para que você seja notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Palavra premiada, paixão, já falei duas palavras premiadas. Quem mais escrever nos comentários as palavras premiadas, tá? Vai ganhar 5 respostas, ok? Fechou? Tem que estar inscrito no canal, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, participe também da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom, pessoal? É, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Eita, ninguém me conhece, ninguém me chama pra passear, tô querendo passear, conhecer os lugares, ninguém me chama. Vamos lá, pessoal, número 4 aqui, a pedrinha branca. Vamos ver aqui com a pedrinha branca. Sua vida em 10 cartas. Quem tá feliz, quem tá contente com o canal? Ó, coloquei vídeos de simpatia no canal, simpatias boas, E vai ter mais. Canal Enigma do Oriente, fazendo a diferença pra você. Opção número 4, a pedrinha branca com a mãe e a sã. Sua vida em 10 cartas. Traz a sua energia pra cá. mentaliza o que você quer e vamos descobrir aqui com a mãe e a sã. Sua vida em 10 cartas. Deixe o seu nome na corrente de oração. A mãe e a sã, gente, ela muda as coisas de uma hora pra outra. Se você não tá bem, tá desempregado, tá desempregada, fica tranquilo, confia que as coisas vão melhorar, entendeu? Se você tá sofrendo por amor, acalma, acalma o seu coração, tenha fé que você vai ter melhoras. Deixa eu beber minha água. Pessoal do número 4, da pedrinha, da cor branca, da energia da minha mãe e a sã. Sua vida em 10 cartas. Olha, gente, começamos da seguinte maneira. Você que escolheu aqui a opção 4, vocês são pessoas que vocês estão buscando possibilidade de equilibrar as coisas. Como eu falei, tem muita gente que escolheu aqui essa opção 4 que tá buscando um equilíbrio das coisas, tanto na área financeira, tanto no amor, tanto na saúde. Por que eu vejo isso? Eu vejo que vocês têm que fazer as coisas diferentes pra você se permitir a ter mudança na sua vida. muitas de vocês têm uma crença limitante e isso acaba atrapalhando muito a vida de vocês. Por isso que vocês não conseguem seus objetivos. Entenda de uma vez, ou você acredita ou não acredita na espiritualidade. Não fica em cima do muro, não fica rodando o lugar, não fica... Ou você vai pra igreja, ou você vai pro Candomblé, ou você vai pra Macumba. não fica rodando, gente. Entenda de uma vez. Pare de criticar os outros, pare de botar defeito nos próximos. Olhe pra você, perca o seu tempo com você, não perca o seu tempo com os outros. Analisa você, analisa a sua vida para que você faça as coisas diferentes de uma certa forma. Aqui está sendo falado o seguinte, você necessita de mudanças para poder conseguir os seus objetivos. Se você se permitir mudar, você vai colher melhoras. Ou seja, notícias chegarão, seja notícias de amor, notícias de trabalho, notícias de ações. Ações que eu falo são movimentações favoráveis pra você. Existe aqui, vou falar na área do amor, existe uma pessoa que gosta muito de você, tá? Essa pessoa, ela só não vem pra você ainda porque você se demonstra ser uma pessoa confusa, uma pessoa que não sabe o que quer. Ou uma pessoa que cobra muito, e isso realmente assusta, tá? Existem pessoas aqui que estão interessadas em você, tem gente casada ou casado que está interessada em você, muitos de vocês estão no triângulo amoroso, e esse triângulo amoroso não é porque a pessoa tem alguém que a pessoa não pode ser sua, pode ser sim, tá? Essa pessoa pode ser sua porque ela não vive um bom relacionamento também, e também não está bem longe de você. Ou seja, muitos de vocês vão ter um relacionamento com alguém que está com uma outra pessoa, mas que na verdade não vai permanecer com essa pessoa. Outros de vocês vão iniciar um relacionamento com uma pessoa que está longe, uma pessoa que possivelmente saiu da sua vida, está longe de você, mas essa pessoa também ela volta para os seus caminhos. Mas tudo isso se você mudar a sua mentalidade, a forma que você vê a sua vida, aí você vai ter sucesso. A espiritualidade está com tudo na bandeja para te dar, para você aproveitar. Só depende de você, entendeu? Depende do que você quer para a sua vida, depende da forma que você vai querer conduzir a sua vida. Eu vejo você conquistando uma estabilidade máxima, vem chegando para você mensagem positiva, aonde vai te trazer uma harmonia, tem tudo nos seus caminhos para acontecer. Basta você perder de uma vez por todas a sua crença limitante. Aprender que o que aconteceu de errado aconteceu. Você não pode ficar revivendo os erros. Reviver os erros é você sofrer novamente. Ou você sofre novamente, ou você inicia uma nova época na sua vida, finalizando de uma vez por todas todos os males que impediram você de ter tudo aquilo que é seu por direito. Você é uma rainha, meu amor. Você é um rei, meu querido. Então, rei e rainha nasceram para brilhar, nasceram para ter tudo. Então, para de impossibilitar os seus caminhos. Último recadinho rapidinho aqui, para você que é viúva ou viúvo, se desapega da pessoa que foi embora, tá? Se desapega, a pessoa está no lugar melhor e você está vivo ou viva. Então, o momento é de você viver, iniciar a sua vida. Você não pode morrer junto com a pessoa. Eu estou falando diretamente assim, gente, porque tem gente que perdeu alguém e está quase morrendo junto com a pessoa. Infelizmente, o melhor para essa pessoa você já deu. Essa pessoa agora está no lugar melhor. A única coisa certa na vida é a morte para todos nós. Então, você entenda de uma vez por todas. Você pode viver sua vida que ainda dá para você ser feliz. Dessa pessoa que fez passagem na sua vida, essa pessoa, você pode marcar ela no seu coração. Você nunca vai esquecer. mas também você não precisa parar sua vida, entendeu? Deixar de viver. Isso não é de respeito nenhum, você querer viver a sua vida. E quem te julgar por isso é porque é uma pessoa que nunca gostou de você. Seja feliz, se dê uma oportunidade, viva, porque o mundo é seu. Quem fala isso é espiritualidade para você. Rainha de Copas fala para a gente que chegou o seu momento, momento de você se cuidar, momento de você se colocar em primeiro lugar, momento de você entender que você é a pessoa número um da sua vida. Qualquer outra pessoa vem depois de você. Um beijo do canal Enigma do Oriente, a palavra é, a terceira palavra premiada é carinho. Quem mais colocar as três palavras premiadas nos comentários vai ganhar cinco respostas, tá bom? Tem que estar inscrito no canal. Gostou? Fica a dica, canal Enigma do Oriente, espalha para todo mundo!